Eduardo, o legítimo rei dessas terras morreu. Não assuma que Hételstan será rei. Você conhece a profecia, Uhtred? Sete reis morrem. Toda a Bretanha vai se unir. Vai acontecer alguma coisa. Eu faço o que ordeno, Senhor. A guerra está vinda. Você só tem que escolher um lado. Deus quer que você lute. Vou invadir suas terras. Tudo isso é mentira. Podemos derrotá-los. Unidos. Nós voltamos a uma era das trevas. Dropa de Abertura Agenda